O Brasileiro vibra com o futebol, ele é um povo que gosta, sente na pele, no coração, ele sofre com o futebol, enquanto que os outros, eles apenas vêem o futebol como um esporte. Eles tentam inspirar a ser suportadores ingleses na Europa. Sim, e em Itália, em particular, se sente em maneira, eu acho, superior a esses outros países do mundo. Os suportadores do Cameroon são só os caras que não precisam ver o defeito. Mas, não sei, mas acerrimos a equipe, eu acho. Me sentem mal. Porém, ou porém, porém, o porém, o calcio na Itália, e sobretudo na Roma, é um calcio contra, é um tifo contra, mais que um tifo a favor. Eu vivo com intensidade, quase que as conflitas dos cuginhos são vitorias para nós e vice-versa. Miga Strik da Cielo? Na tablespoon na espanha, eu gosto muito de emino, difícil comУ. No 축ba entre os meusiatos em motivos, eu gosto dos Interes em Provost por margem. seated, se tija à alpha em Angdo, a tipo de wrestling de futebol, no conflitas do nasburgo do ciúden, eu gosto muito de tuas, eu ador如此. Eu gosto muito da citar. A posição italiana respecchou o comportamento do joguinho. O joguinho brasileiro respecchou o joguinho deles, que tem o joguinho fantástico. O joguinho é bonito porque o joguinho do joguinho respecchou o público. Eu parquei o meu carro fora da minha casa com um padrão de apoio Arsenal na grilha, e foi derrubado junto com os miros de espalha. Seu joguinho é um superfileiro, e fez o joguinho do joguinho de espalha. Pelo menos, Nantes e Europa, nos separou defensas ao seu movimento. O joguinho do joguinho de espalha e o joguinho, o joguinho de espalha e o joguinho de espalha. O joguinho dele era um monto em casa,